Bom galera, depois de muito tempo vocês me pedindo para eu trazer um vídeo, um tutorial sobre o software iQ da Cossé, finalmente está no ar. Hoje a gente vai falar sobre ele, o iQ. Bom galera, esse vídeo está bem completo, está bem explicado, eu sei que eu não vou conseguir sanar dúvida de todos, qualquer coisa vocês me chamam no Instagram. Eu não vou estar entrando 100% em detalhe, me aprofundando muito no software, porque tem muitos recursos que eu nem uso, eu não sei para que funciona. Eu vou estar falando mais sobre as coisas que eu uso, que são coisas que vocês podem ter mais dúvidas. Então, vamos para o software, a gente está com o iQ aqui aberto e essa é a aba logo quando a gente abre o programa, é isso que a gente tem. Bom, a gente tem listado aqui os dispositivos que temos disponíveis conectados no nosso computador, no meu caso aqui o K95, teclado, mouse, os fones, mousepad M1800, suporte de headset, watercooler, memória, commander pro e a placa mãe da ASUS, que recentemente teve essa integração aí com a ASUS. Infelizmente ainda não temos integração com placa de vídeo, espero que isso ocorra futuramente. E temos aqui nessa parte superior, início, painel, iluminação instantânea e configuração. Vamos começar aqui pela aba de painel e depois a gente volta lá para o início. Bom, aqui é sobre o HS70 Wireless, a gente tem esses controles de personalização, é um painel já, um painel de acesso rápido. A gente pode estar fazendo as equalizações, por exemplo, Bass Boost, ele vai e muda a equalização, no caso eu cliquei em Clear Chat. Bass Boost, aí já aumenta aqui as faixas de grave, de médio e diminui um pouco aqui as faixas de agudo. A gente tem o volume do microfone, tom lateral, o tom lateral no fone é o quê? A gente ouvia a nossa própria voz para a gente poder saber se a gente está gritando, se a gente está falando baixo, se a qualidade do microfone está legal. A gente tem aqui o clique para a gente poder habilitar e desabilitar o 7.1 Surround. Temos também aqui, no caso aqui de baixo, o baterieiro HS70, está 65% e temos o Void Pro Wireless. O Void Pro está desligado, por isso não temos esses mesmos controles disponíveis. A gente pode também estar arrastando essas abas para onde a gente quiser. Temos aqui também os controles de temperatura da memória, a frequência, os ciclos, taxa de comando, retardo. Temos também aqui a parte do Comando E Pro, HCI, Platinum SE. Parte de iluminação, aqui a iluminação instantânea. Por exemplo, se eu quiser deixar todo o meu dispositivo vermelho, basta eu clicar aqui no vermelho e todo o meu sistema, ele fica na cor selecionada. Configurações, configurações a gente acaba usando algumas coisas e outras coisas não usa. No caso aqui, a gente tem configuração do dispositivo selecionado aqui, o K95 RGB. Temos taxa de consulta, a gente pode estar alterando aqui a taxa de resposta do K95 RGB. Claridade, se eu não estou enganado, é iluminação. Vamos deixar no mais alto. Layout do meu teclado brasileiro. Memória do dispositivo, a gente pode estar limpando aí a memória. Firmware, para a gente estar podendo fazer atualização, caso tenha alguma atualização necessária. E a gente tem basicamente as mesmas coisas para todos os outros dispositivos. A gente tem aqui o firmware, brilho do DPI, claridade, Void. A gente tem aqui que não está conectado, no caso Void Pro. Mas a gente tem a bateria aqui do HS70. A gente pode habilitar o desligamento automático e desligar após 5 minutos. A gente tem os avisos de voz, no caso, não sei se vocês conseguiram ouvir na hora que eu cliquei para ativar o 7.1. Ele diz lá, Surround On, Surround Off, Mic On, Mic Off, tudo isso. Aqui a cor dispositiva é só se você está usando aqui a versão SE, se você está usando a versão branca. No caso aqui o meu é o branco, a gente vai manter aqui o branco. Também atualiza a firmware e a mesma coisa para todos os outros dispositivos da Corsair. Configurações do IQ geral. A gente tem aqui o idioma, unidade de temperatura, reiniciar o serviço. No caso, você reinicia todo o programa e ele abre novamente. E verificar se tem atualização. Essa parte aqui de iniciar com a RAM, que é habilitar SDK, exibir somente dispositivos com lactase. Essas coisas eu não costumo utilizar muito, então eu não vou adentrar nesse ponto. Essa parte também de OSD, painel, log do sensor, eu não utilizo, eu só utilizo essa aba geral. Bom, então essa foi a parte de configuração do IQ, uma parte rápida, uma parte intuitiva. O software, na minha opinião, é bem intuitivo, bem simples de entender. Então a gente vai começar a falar agora sobre aqui essa aba início. Bom, então agora a gente está aqui na aba início. Eu só preciso vir aqui em iluminação instantânea e desabilitar para a gente ter aqui os meus perfis. Vamos falar agora sobre os perfis. O que são os perfis, Dri? Já dá para perceber, né, pelo que eu falei. Perfis. Eu tenho um perfis programado já aqui no IQ, perfis de iluminação, de macro. Por exemplo, aqui, perfil aqua-íris. Eu clico aqui no botão do meu teclado, o botão G6 do K95. E eu mudo toda a iluminação do meu sistema, simplesmente aí com um clique. Vou ensinar agora para vocês como é que vocês configuram, personalizam a iluminação de um dos seus dispositivos. Então vamos clicar aqui nesse mais e ele vai abrir aqui o perfil 12, mais um perfil de iluminação. Vou só fazer um ajuste. E aqui ele vai abrir esse perfil de iluminação. Se você só tiver o teclado da Corsair para poder configurar, você clica no teclado. Se você tiver só o mouse, você clica no mouse. No caso, vamos configurar aqui inicialmente só o teclado. Então apareceu aqui a imagem do teclado, todos os botões. E a gente vem aqui para efeitos de iluminação. Então a gente clica aqui em efeitos de iluminação e pressione mais para adicionar um novo item. Então a gente clica aqui no mais, ele já abre aqui esse efeito arco-íris circular. A gente pode estar personalizando isso também de outra forma. Por exemplo, no primeiro efeito eu quero criar uma cor estática. E essa cor estática eu quero na cor azul e eu quero que ela pegue metade do teclado. Então a gente só vai precisar aqui, só precisa aqui arrastar, larguei aqui na metade do teclado. Venho para a configuração 2 e eu quero que essa cor estática seja uma cor verde. Nessa cor verde eu só quero que ela pegue a outra metade do meu teclado. Então eu tenho aí o meu teclado em duas cores. Se eu quiser criar aqui mais um efeito de iluminação, eu posso simplesmente estar apagando todo o teclado. Aqui ele está praticamente apagado. E eu quero que essa onda arco-íris ela só pegue essas teclas daqui. Então você consegue ver que nessa área aqui eu tenho as teclas todas em azuis, que foi a primeira que a gente setou. A gente tem essas teclas todas em verde, que foi o segundo perfil, a segunda cor que a gente criou. E a terceira que a gente criou foi a cor arco-íris. Eu posso também estar trocando, por exemplo, eu quero que ela seja uma cor estática vermelha. E aí ele fica na cor vermelha. Então é bem simples estar criando perfis de iluminação em todos os dispositivos. Vai ser a mesma coisa. Se você quiser deixar só um perfil de iluminação, é simples. Basta você chegar e selecionar todo o dispositivo. A gente tem aqui já efeitos pré-definidos. Isso aí você vai testando o que você acha melhor. Temos o personalizado, que você vai criando o efeito da forma que você achar melhor. Eu não costumo usar muito o efeito personalizado. Eu uso mais pré-definido, link de iluminação. Ou eu baixo também algum efeito de algum criador. Eu vou estar falando sobre isso também mais pra frente. Então, o que é esse link de iluminação, Andrico? Se eu colocar aqui chuva, todo o meu sistema vai ficar com a iluminação chuva. Então, vamos clicar aqui em chuva. E todo o meu sistema, o meu suporte, as minhas ventoinhas, a bomba, as fitas de LED, meu teclado, meu mouse, meu mousepad, tudo isso fica com o efeito de chuva. Eu posso estar alterando aqui também velocidade. Eu posso colocar só duas cores. No caso, aí vai ficar piscando só o vermelho e o azul, que são as cores que estão configuradas aqui. Eu posso estar configurando para verde e o azul. Vamos falar agora, já que a gente já está aqui na aba de teclados, vamos continuar falando sobre teclado. A gente tem essa aba aqui de ações. Drico, o que é ações? Eu falei pra vocês que eu tenho na tecla G6 uma ação, que sempre que eu clicar na tecla G6, eu consigo trocar os perfis criados, os perfis de iluminação. Então, a gente tem aqui a parte de macro. Eu nunca criei macro, então não vou falar como é que criei, porque eu realmente não sei, nunca criei. Texto, você pode estar botando aqui o seu e-mail, e aí sempre que você clicar um botão que você predefinir, aquele texto entra automaticamente, por exemplo, e-mail. Eu já tive, uma vez, o meu e-mail cadastrado, sempre que eu clicava no botão G1 do K95, o meu e-mail entrava automaticamente, eu não precisava digitar letra por letra. Temos aqui, mídia, a gente pode estar selecionando qualquer tecla aqui do teclado pra poder estar tocando, interrompindo a mídia, voltar a música, avançar a música. Temos iniciar um aplicativo, por exemplo, o jogo que você mais joga, você só clicar aqui no botão e ele inicializa o seu jogo. O navegador da web, eu quero abrir, por exemplo, aqui mesmo, o navegador da web. Então, sempre que eu pegar e clicar, ele vai abrir aqui um navegador, apenas com o clique do mouse. É bem simples, bem fácil e intuitivo, como eu falei, nada muito difícil. Temos também a opção aqui de timer. Quando a tecla é acionada durante a contagem regressiva, você seleciona um timer. Não sei pra que que esse timer eu nunca usei. Desabilitar, desabilitar a tecla, desabilitar a tecla se o botão bloquear estiver ativado. E as trocas de perfis, que é o que eu uso. No caso, inicialmente, ela vai aparecer aqui desse lado e você vai adicionando os perfis pra poder você conseguir ir passando para todos os perfis. Beleza? Deixa eu selecionar aqui. E aí eu tenho, por exemplo, eu queria esses dois perfis e eles estão desativados. No caso, se eu quiser ativar, é só botar adicionar ou colocar aqui pra remover. Efeitos de iluminação, a gente já passou sobre isso. Ações de hardware. É basicamente a mesma coisa, eu não sei porque que eles criaram uma coisa diferente. Temos aqui macro, texto e mídia, a mesma coisa. Ações de hardware devem ser salvas para os dispositivos em torno-se ativas quando o IQ está em execução. Não utilizo isso, eu só utilizo aquele de cima. Iluminação. É a mesma coisa. Aqui a gente tem a parte de performance, onde a gente pode estar desabilitando o Alt Tab. Desabilitando o Alt F4, desabilitando o Shift Tab, desabilitando a tecla Windows. Pra gente não clicar aqui no botão do Windows e abrir a janela do Windows quando a gente está jogando. A gente pode estar mudando a cor aqui dos indicadores de bloqueio. No caso, indicadores do bloqueio do Windows. A cor de indicador de brilho. No caso, é esse. Deixa eu botar aqui um efeito de iluminação pra vocês poderem ver. Então a gente tem aqui os botões de indicador de brilho. Eu posso desligar, deixar um brilho mais fraquinho, um brilho médio e o brilho alto. Então a gente tem quatro opções com o desligado. A gente também tem o trocar perfil. Cor de indicador do perfil. Que é aqui perfis internos. A gente tem três perfis internos para o teclado. Então se na sua casa usa o teclado aí seu pai, seu irmão e você. Cada um gosta de uma configuração diferente, um tempo de resposta diferente. Você pode estar criando um perfil pra cada um dessas pessoas poderem estar usando o seu perfil com a sua configuração. Bem simples a parte de configuração de teclado. Não tem muito mistério, não tem muito o que fazer. Drico, você comentou que tem como você importar efeitos de outros usuários. Você já falou isso também em outros vídeos. Como é que eu faço isso? Bom galera, isso é bem simples. Eu vou deixar o link dos sites que eu mais uso e que a Corsair até recomenda. Um dos sites é esse aqui. O Alex Krastev. E é bem simples de estar usando. A gente tem aqui os dispositivos compatíveis. No caso aqui eu quero que seja compatível com Dark Core, com Commander, com a Memória Dominator e HCI. E aí eu seleciono eles. No caso aqui a gente vai selecionar todos os dispositivos. Temos também a opção de filtrar aqui pelos mais novos, mais antigos, mais vistos, mais gostados, mais baixados. No caso, eu já fiz o download aqui desse Dark Matter para poder mostrar para vocês. Basta você clicar aqui. Clicar em Download. E ele vai abrir o download de uma pasta zipada. E você vai descompactar essa pasta. Você descompactou essa pasta. Você vem aqui em Perfis. Nessas duas setinhas Importar e Exportar. Na aba aqui de Importar. Você vai clicar nesses três pontinhos. No caso aqui ele já está descompactado. O arquivo .q profile. A gente clica. Abre. E na hora que eu clicar em Importar ele vai mudar toda a iluminação do meu sistema. Então, importei. E ele fez toda a alteração do sistema. No caso ele não é compatível com a minha memória. Por isso ela não está acesa. Mas é assim que faz a importação de perfis de iluminação. O link vai estar na descrição. Beleza? Bem simples. Caso você queira mandar esse arquivo para um amigo. Você criou um perfil de iluminação bem maneiro. E quer mandar para algum amigo. Você clica aqui também. Exportar. Escolhe a iluminação que você quer. E exporta. E manda para os seus amigos. E agora vamos falar aí sobre mouse. Então a gente tem aqui a imagem do mouse. No caso eu estou usando um glaive. As abas aqui são praticamente muito parecidas com as abas de um teclado e de outros dispositivos. Ações a gente já falou. Em teclado a gente criar macros. No caso aqui ele já dá quais são as opções de botões que você tem para poder criar os macros. Clique direito. Intermediário da roda de rolagem. O botão de ativar e desativar a DPI. Que é esse botãozinho aqui. Para frente e para trás. Que são esses dois botões laterais. A gente pode estar criando macros. Texto, mídia, iniciar aplicativo, timer, desabilitar, troca de perfis. A mesma coisa que um teclado. Não muda nada. Temos efeito de iluminação. Que é a mesma coisa. De teclado. A gente tem aqui. Ele está mostrando aqui a área. Que é a área do logo. Borda iluminada. Na hora que a gente clica ele vai mostrar que é essa lateral iluminada. E a outra lateral também do mouse. Área frontal. Que é essa parte da frente. A gente pode estar iluminando essas três zonas de iluminação independentemente. Beleza? Ações de hardware. Já falei que ações de hardware e iluminações de hardware. Eu não uso. É a mesma coisa. Temos aqui DPI. Esse mouse. Ele pode estar personalizando até cinco níveis de DPI. No caso temos aqui o padrão. Que eu uso em 800 de DPI. Temos o secundário. Que aí eu vou poder estar colocando aqui 16 mil de DPI. Você vê que já aumentou pra caramba. Assim que você seleciona o padrão de DPI. Ele já faz essa alteração automática. Vamos colocar em 800 aqui. Porque eu não sou obrigado a usar 16 mil de DPI. E aí você seleciona a quantidade de DPI que você quer pra cada nível. Por exemplo, se você joga um jogo de FPS. Você coloca um nível com um perfil mais baixo. Se você joga um outro tipo de jogo que exige um DPI mais alto. Você coloca um outro perfil com DPI alto. Bem simples. Bem fácil. É só clicar aqui. Selecionar. Pronto. Você também pode clicar aqui para reverter o padrão de DPI. Esse X, DPI, Y, DPI. Isso aí você pensar aí num gráfico. Um plano cartesiano. A velocidade do DPI pra você subir. Fazer esse movimento com o mouse. E também o outro plano pra gente poder tá fazendo esse movimento lateral. Beleza? Performance. A gente tem o Angle Snapping. Que é a leitura que ele faz até determinada altura. Por exemplo, a gente pode tá colocando aqui baixo. Então, você tirou um pouquinho aqui do mousepad. Ele corta a leitura da superfície. Aqui ele permite que você fique um pouco mais alto até cortar essa leitura. A gente tem aqui a opção de aprimorar a precisão do cursor. Velocidade do cursor. E habilitar a otimização de resposta do botão. Eu não costumo usar isso. Deixo no padrão. O máximo que eu altero aqui é a altura de elevação. Temos também a calibração da superfície. Se você trocar aí de mousepad. De um mousepad de tecido para um mousepad rígido. Você pode tá fazendo a alteração da calibragem do seu mouse. Que você vai precisar pegar aqui. E ele explica aqui o que você precisa fazer. Você vai clicar no botão. Vai girar o seu mouse. E a velocidade tem que ficar mais ou menos aqui nessa área verde. Então, a gente pega aqui. Tenta deixar aqui na área verde. E o processo de calibração foi interrompido. Então, vamos sustentar mais uma vez. Processo de calibração concluído. O seu mouse está agora ajustado à superfície. E temos os perfis internos. No caso desse mouse, só temos um perfil interno. A gente tá fazendo todas as configurações. E salvando na memória interna desse mouse. É bem simples, como eu falei. Então, a gente acabou de finalizar aqui. Como é que a gente faz a iluminação. As configurações de macro, de DPI. De performance de um mouse. Bom, e agora a gente chegou aqui na parte de configuração de headset. Estamos aqui com o Void. Ele tá aqui ligado pra vocês. A gente tem efeitos de iluminação. A gente pode estar usando aqui um predefinido. Ou um link de iluminação. Que é aquele que ilumina todos ao mesmo tempo. Temos também algumas predefinições. Temos aqui o Pure Direct. Ele faz esses ajustes. Mood Theater. Ele faz alguns ajustes aqui. Ele sobe um pouquinho os graves, os médios e diminui os agudos. FPS competition. Clear chat. Bass boost. A gente pode estar também criando o efeito. E por exemplo, eu quero o grave. Lá nas alturas a gente sobe os graves. Eu quero um pouco também de médio. A gente vai subindo os médios aqui. E eu quero os agudos mais baixos. Então, a gente faz o efeito que a gente bem entender. Bem quiser. E temos aqui nessa lateral direita. Volume do microfone. Temos tom lateral. O Drico, o que é tom lateral? É você se ouvir no fone de ouvido. Por exemplo, eu falo aqui. Estou tendo um retorno para poder ver se a voz está boa. Se está muito alto. Se estou gritando. Se eu não estou. Temos a opção de habilitar. E desabilitar o 7.1 Dolby. E é basicamente isso a parte de headset. Não muda muito para o HS70. A gente pode estar criando também as predefinições. De equalização. Selecionando as que já vem de padrão do sistema. Aqui a única coisa que muda é que ele não é 7.1 Dolby. Ele é só 7.1 Surround. E a gente habilita e desabilita. Bom, vamos falar agora sobre mousepad. Não temos muito o que falar. Vamos para a área aqui de efeitos de iluminação. Esse mousepad, ele é por zona. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15 zonas de iluminação. E o que são essas zonas, Drico? Vamos apagar aqui o efeito visor dele. Vamos criar 3 efeitos aqui. E vamos pegar esse primeiro efeito que está com o arco-íris. Drico, eu quero colocar ele aqui em 3 cores. Como é que eu faço? Você seleciona aqui a primeira cor. Na imagem aí já alterou. Aqui também, aqui já está definido na cor que a gente colocou. E o resto está tudo no efeito arco-íris. Drico, eu quero que na parte inferior dele, ele seja verde. A gente clica aqui no segundo efeito. Cor estática. Seleciona a cor verde. E seleciona a área que a gente quer que seja verde. E eu quero que essa terceira área, Drico, seja chuva. Não temos chuva. Seja visor. E aí eu só seleciono aqui essa área que vai ser a área visor. Então, é bem simples também. A gente pode estar optando aqui por cores alternadas. Ele só vai ficar piscando duas cores. A gente pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. É bem simples também essa parte de personalização do mousepad. Agora nós estamos aqui com o suporte de headset do ST100. Ele também trabalha em zonas de iluminação, assim como o mousepad. A gente pode estar colocando um efeito para cada uma dessas zonas. Não vou repetir, porque vocês já sabem como é que faz isso. Mas aqui temos algumas coisas que mudam. Por exemplo, esse modo estéreo. Drico, por que ele tem modo estéreo? Se vocês assistiram o vídeo sobre o ST100 aqui no canal. Vocês sabem que ele tem uma entrada 3.5mm de áudio. E ele emula 7.1. Vocês já me perguntaram se ele funciona em qualquer headset. Se ele vai emular 7.1 em qualquer headset. Não sei, não testei. Vamos ver se em breve eu faço esse teste e trago um vídeo para vocês. Mas você clica aqui e habilita 7.1 Surround. Temos também todas aquelas abas de pré-definições que a gente já falou anteriormente sobre headset. Então não vou estar entrando em detalhes sobre como é que você faz esses ajustes. Então a base de headset é bem simples. É só isso que temos. Efeito de iluminação e pré-definições de equalização. Bom, agora vamos falar sobre o Water Cooler. Como é que a gente faz configuração do Water Cooler. Aqui já muda muita coisa. Já tem muita coisa diferente. A gente tem aqui... Na hora que a gente clica, a gente tem a força da ventoinha aqui em extremo. Temos a bomba aqui trabalhando em extremo, 2860 RPM. Temperatura de 33.3 graus. E a gente também tem os efeitos de iluminação. Aqui já é um pouco diferente. Eu não vou conseguir mostrar exatamente como é que funciona aqui. Porque os fãs, eles estão ligados no hub da Corsair. Mas se eu quiser que todo esse efeito de iluminação seja transmitido para a bomba. E os dois fãs, a gente só precisa selecionar tudo aqui. E aí tudo vai ser iluminado. Certo? Então se você não tiver um hub. Você só tem lá o seu H100, seu H115i. E você quer iluminar todos os fãs. É simples assim. Então se eu quiser, por exemplo, mudar aqui a iluminação para a onda de arco-íris. Eu só quero que a onda de arco-íris fique nesse. E que o visor fique nesses dois. Então cada um desses eu tenho uma iluminação diferente. É bem simples também de estar fazendo isso. Se você quiser que a bomba tenha uma iluminação, a primeira ventoinha tenha outra. E a terceira e a segunda ventoinha tenha outra. Você cria três perfis aqui e vai colocando a iluminação que você deseja. Iluminação de hardware a gente não usa. Performance. Performance a gente usa e usa bastante. Por exemplo, se eu tivesse com... No caso eu não consigo configurar aqui como eu falei. Porque está ligado ao hub e ao commander. Mas se eu quiser que as ventoinhas fiquem em modo RPM zero. Eu clico na opção de RPM zero. E clico nas duas ventoinhas. Se eu quiser que ele fique silencioso. No caso aqui ele já liberou a bomba. Vamos diminuir aqui a força da bomba. Está 1879. E ele vai começar a diminuir. E vai ficar mais silencioso. Chegou aqui a 1900. Eu quero extremo. A gente clica aqui em tudo. E vai começar a subir a força do RPM da bomba do HCI. Temos representação gráfica. Está desabilitado porque as ventoinhas não estão ligadas no sistema do HCI. Está no commander pro. Notificações. Notificações você coloca aqui. Quando o valor da temperatura for acima de 70 graus. Definir todas as ventoinhas para 70%. Se subir acima de 70 graus. Eu quero que todos os LEDs fiquem vermelhos. Eu quero que execute algum arquivo. Eu quero que desligue o PC após alguns segundos. Também bem simples. Bem tranquilo. A parte de configuração de water cooler. No software IQ. Aqui nós temos o tipo da ventoinha que a gente usa. Nenhuma. Ventoinhas HD. Ventoinhas LL. Que é o que a gente está usando aqui no momento. E ventoinha série ML RGB Pro. Se o seu water cooler for de 120 milímetros. A gente tem uma ventoinha conectada. Se for de 240, 280, temos duas ventoinhas conectadas. Se for 360, nós temos aí três ventoinhas conectadas. E vai aparecer essa opção. Bom, então estamos aqui na aba da Vengeance RGB. Essa memória é uma memória de zona única. Então eu não consigo criar vários efeitos nela. Só consigo fazer um efeito de iluminação. Como vocês podem ver, ela não fica tipo efeito arco-íris. Temos aqui os efeitos de iluminação. Eu posso estar fazendo alterações. Por exemplo, eu quero que essas duas fiquem na cor estática branca. E eu quero que essas duas fiquem na cor estática azul. E aí ele vai fazer a alteração. Para esse azul, ele não é bem azul. Não é mesmo? Estou esperando um azul mais forte. Um azul mais vivo. Vamos colocar um verde. E aí trocou a minha memória para verde. Eu não sei se está dando para ver. Até por causa da cor. Mas você consegue estar criando vários efeitos. Por exemplo, aqui, deslocamento de cor. Você pode escolher a opção de até sete cores. Ou duas cores. No caso, eu vou colocar aqui para ficar piscando vermelho e azul. E vai trocar as duas memórias do lado ali. Entre vermelho e azul. Temos a parte aqui de temporização da memória. Ele vai mostrar aqui a frequência da DRAM. Latência. Temos também o retardo. Os clocks. Temos pré-carga. Tempo de ciclo. E taxa de comando da memória. Então, vamos agora para a parte de representação gráfica. Ele está mostrando aqui a temperatura da memória. No caso, temos cinco memórias. Quatro memórias. E ele está mostrando a temperatura de cada uma delas. E aqui o gráfico. A representação gráfica de cada uma delas por minuto. Então, aqui, sofreu algumas oscilações. Temos também as notificações. A mesma coisa que a gente usa para o watercooler. Se a temperatura subir muito, ele ativa as ventoinhas. Temos também aqui a parte de acionar os LEDs e ficar tudo em vermelho. A cor que a gente escolher. Mesma coisa do watercooler. Não muda muito. Então, agora vamos para o Commander Pro, que é um pouco mais complexo. Ah, Drico, explica aí primeiro o que é aqui. Seis fãs. Dois LEDs. Quatro temperaturas. Duas portas USB. O que é isso? Se você ainda não assistiu o vídeo, aqui embaixo, na descrição, eu tenho listado todos os links relacionados aos produtos que eu tenho. Tem também um link que é do afiliados do Amazon Partner. Se você comprar um desses produtos que eu coloquei o link, eu recebo uma pequena taxa de comissão sem nenhum custo adicional para você poder estar usando. Então, se você não conhece o Commander Pro, vai lá no vídeo e assiste para poder entender melhor. Então, vamos lá. Como eu falei, eu tenho as minhas ventoinhas, todas as ventoinhas conectadas no Commander Pro, por isso que a gente não conseguiu fazer as alterações pela parte lá do watercooler. Mas a gente vai conseguir fazer aqui. Então, eu tenho todas as ventoinhas aqui listadas de ventoinha 1 a 5. A ventoinha de baixo, eu coloquei como ventoinha 2, 1, desculpa, ventoinha 1, 2, 3, 4 e 5. Coloquei em ordem para poder o efeito seguir toda uma ordem. Beleza? Então, a gente tem aqui a parte de performance, que a gente vai escolher aqui a parte de silencioso. No caso, vamos colocar silencioso em todas aqui. E você vai ver que vai baixar a velocidade RPM de todas elas. E diminui muito o som das ventoinhas. Temos a representação gráfica. Então, a gente pode estar escolhendo aqui a representação gráfica de cada uma das ventoinhas. Para a gente ver aqui a máxima e a mínima de RPM. No caso, aqui por minuto. Temos aqui as tensões, 2 volts, 5 volts e 3.3 volts. Configurações de iluminação. Aqui é a parte que eu queria mostrar para vocês lá na parte do water cooler. Para a gente entender melhor. Temos aqui o canal 1 de iluminação. Onde temos as ventoinhas. Ele bota as opções aqui. Se você tem a faixa de luz RGB. Que seriam as fitas de LED. O hubs de ventoinha HD. SP. SP RGB Pro. Ou LL. No caso aqui, eu tenho 5 ventoinhas conectadas. Se eu colocar, por exemplo, duas. E eu vier aqui no canal de iluminação. Vai acender só as duas primeiras ventoinhas. Beleza? Então, muita gente tem dúvida com isso. Diz, Drico, só está acendendo uma ventoinha minha. Só está acendendo 3 ventoinhas minhas. O que eu faço? Eu tenho 6 ventoinhas. Eu tenho 8 ventoinhas. Então, você vem aqui e seleciona a quantidade de ventoinha que você quer. Faixa de luz RGB é a mesma coisa. São as fitas RGB. Que tem aqui no meu computador. Eu uso 5 fitas. Então, por isso que está selecionada aqui 5 fitas. Canal de iluminação 1. Voltado para as ventoinhas LL. Canal de iluminação 2. Voltado para a faixa de iluminação RGB. Então, aqui eu seleciono. Tem todos os efeitos. Eu posso colocar aqui anel interior. Que é o anel central. Ele vai ser vermelho. E o anel aqui exterior, a parte externa. Eu quero que seja... Troquei. A parte interna verde. E o exterior eu quero que seja azul. Então, você consegue estar fazendo toda essa configuração. Velocidade, sentido, horário e anti-horário. Mesma coisa aqui. Você pode estar criando perfis. Apenas para as iluminações. Por exemplo. Ah, eu não tenho teclado, mouse da Corsair. Eu só quero iluminar as ventoinhas. Você pode vir só pelo produto e colocar canal de iluminação. Aqui temos as fitas. A gente pode estar selecionando aqui uma cor estática para a fita. No caso aí, toda branca. Toda azul. E temos também, agora por final, a Asus Motherboard. A gente tem aqui a placa-mãe da Asus. É necessário instalar um plugin. Eu vou colocar o link na descrição de como é que eu instalo esse plugin. E a gente tem aqui também todas as informações da placa. E os efeitos de iluminação que a gente quer colocar. Infelizmente, a minha placa-mãe não é muito bem iluminada. Eu acho que a iluminação dela é muito fraca. Mas a gente consegue estar também fazendo aí a iluminação dela. E escolhendo qual cor que a gente quer colocar na placa-mãe. Beleza? Bom, galera. Então, a gente acabou de passar por todas as abas aqui do IQ. De ver diversos produtos, diversos dispositivos da Corsair. Desculpa o vídeo ter ficado grande. Mas eu precisava tentar sanar dúvidas de todo mundo. Que tem dúvida em relação ao teclado, ao mouse, ao mousepad. Mas espero ter conseguido sanar a maioria das dúvidas de vocês. Eu sei que eu não vou conseguir ajudar em tudo. Se ficou alguma dúvida, você pode estar entrando em contato comigo. Através do Instagram. E por lá eu vou estar te ajudando em algo mais específico. Que eu não tenho explicado aqui. Beleza? Bom, galera. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Para fortalecer aqui o meu trabalho. Isso vai me motivar bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações clicando no sininho para o YouTube te mandar notificação sempre que sair um vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não custa nada divulgar o meu trabalho. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! E aí E aí Tchau, tchau.